Belinda, a rainha das novelas infantis. Pra quem não sabe, a Belinda nasceu no dia 15 de agosto de 1989 em Madrid, na Espanha. Belinda, ela tem inclusive um irmão menor, Ignacio, que nasceu em 1996 e ela considera o amor da vida dela. Belinda chegou no México, país que converteu ela em uma grande estrela com apenas 4 anos de idade, já começando ali a engatinhar no mundo do entretenimento em comerciais e programas de TV. Ainda que pareça, por seu grande sucesso, que a Belinda estrelou muitas novelas, na verdade ela apenas protagonizou 3 histórias quando criança que foram Amigos para Sempre, Aventuras no Tempo e a primeira fase da novela Cúmplices de um Resgate, Porém, maior sucesso que ela, vamos falar a verdade, não existe, gente. E sendo assim, ela é considerada a rainha das tramas infantis. Depois dessas novelas, ela teve uma participação na teen Corações Alimite e já adolescente, ela estrelou em 2009 a novela Camaleões ao lado de Ninguém Menos que Poncho.